Olá pessoal rapaziada sejam bem-vindos no meu canal então rapaziada se você quer vocês voarem aqui no meu canal só basta me seguir no meu Instagram me chamando direct só isso rapaziada eu vou fazer o react da música desse cara mano o ídolo essa música de 2015 tá ligado nome da música invicto do Felipe Reti rapaziada se vocês querem que eu faça o react de alguma outra música antiga que vocês gostam demais manda o link lá no meu Instagram que eu vou tá fazendo react na mesma hora rapaziada então é isso se inscreve muito deixa muito like pro de mão ali e do mano tá ligado rapaziada mano vamos ver como que tá sobre a arte que vim desse cara eu sou fã dele demais tá maluco a gente não é o trabalho dele e hoje mais o jeito dele se posicionando nas coisas ele me torna na reportagem não sei que é miss maneirinho nada mal gostei de mal vai apoiado cara muito bravo que eu vou comentar sobre a arte dele porque o Felipe Reti na minha opinião não é é mensagem por mensagem através de letras tá ligado é muito bravo muito foda fé em Deus vamos vamos fazer o react da música olha esse cara é muito foda ele não erra não papo reto caralho parece que deve ser onde ele já deu o clipe eu queria ouvir a música né mas venceiura É difícil manter minha alma na terra Hoje vou me perder, me encontrar, voltar pra fuder VVZ, não erra Levada enjoada, neguei emagredo Cabeça raspada, com joia no pescoço Te dá raiva, virei uma máquina de fazer invejoso Às vezes sou escroto Não nego, eu vou luminoso Mas sem ego, cheio de mel Reduzente no flow, finalmente chegou Verdadeiro rebel, sou mais um ego Relo da pista, querendo conquistar multidões Bebendo, fumando, rindo os tempos, minhas contradições Vivo depressa, em um outro nível Só no impossível, me interessa Sigo o Invicto, meu amor Sigo o Invicto, Invicto Vivo depressa, em outro nível Só no impossível, me interessa Sigo o Invicto, meu amor Sigo o Invicto, Invicto Soltando a voz, eu tô melhor agora Prosperidade pra nós, que vivas decola Estilo rebel, vagabundo Queremos o mundo e queremos agora Eu vejo um futuro lindo Vamos reinar Vamos vencer Agora tudo tá fluindo Tô com tudo bom pra queimar É o melhor pra beber Hoje eu vou chegar Eu vencendo o óleo Ela tá me dando mole Vai entrar na dança Já tô na esperança De novo o dia Quem diria? Alegria, a melhor vingança Vivo depressa, em outro nível Só no impossível, me interessa Sigo o Invicto, meu amor Sigo o Invicto, Invicto Vivo depressa, em outro nível Só no impossível, me interessa Sigo o Invicto, meu amor Sigo o Invicto, Invicto Vivo depressa, em outro nível Só no impossível, me interessa Vivo depressa, em outro nível Só no impossível, me interessa Sigo o Invicto, meu amor Sigo o Invicto, meu amor Vivo depressa, em outro nível Só no impossível, me interessa Sigo o Invicto, meu amor Invicto Sigo o Invicto, meu amor Me segue lá no meu Instagram se vocês querem outro tipo de música Tá ligado? De ano 90 Pode mandar o link lá no Instagram que eu vou tá fazendo um react na mesma hora E rapaziada, o impossível é só uma questão de opinião, rapaziada Se vocês botarem na cabeça que o bagulho é impossível Vai ser impossível Se vocês botarem na cabeça que esse bagulho é só É só um bagulhinho que vocês conseguem conquistar Vocês vão conseguir, mano, entendeu? Então isso, ouve essa frase O impossível é uma questão de opinião Se inscreve, deixa muito like E é isso, só um impossível nos interessa, né, mano? Não nos interessa Porque o que eu faço ninguém quer não, mano O impossível é melhor, pô Valeu, rapaziada, se inscreve, valeu, até o próximo vídeo, fé E aí